O filho do Leonardo, João Guilherme, causou nas ricas sociais após dizer aí se era filho ou não da Apoliana e que a Apoliana só gosta do Zé Filipe. Pra quem não sabe, a Apoliana é a atual companheira do cantor Leonardo. É sobre isso que a gente vai falar mais essa polêmica envolvendo o meio sertanejo de Mais Anques. Eu sempre lembro. Prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News No Ar. Não conhece o nosso programa? É fácil se inscrever. Clique no famoso botãozão vermelho de inscreva-se e me siga também no Instagram. Arroba jornalista Fernando Borges. João Guilherme, todo mundo conhece ele aí pela novela Carrossel, causou aí polêmicas ao abrir a caixa de perguntas dele lá no Instagram. Um dos seguidores perguntou, né, o porquê que o João Guilherme nunca tiraria fotos com a Apoliana e questionou se ele era filho mesmo da Apoliana, que é a companheira do Leonardo. E aí, gente, o Zé Filipe disse que não postava fotos com a Apoliana porque ela só gostaria do Zé Filipe, que é o cantor sertanejo que também é filho do Leonardo. O que muita gente não sabe é que, na verdade, o João Guilherme não é filho da Apoliana. Ele é filho de um outro relacionamento que o Leonardo teve com o ano passado, né? Inclusive, é o que mostra essa matéria publicada pelo Saic TV Prime e assinada pela Tatiane Braz. Tem um trecho aqui que mostra, inclusive, que a namorada do João, a Jade Picon, disse que ele estava mentindo e lembrou que o João é filho da Naira Ávila, né? Que foi um antigo relacionamento do Léo. O Leonardo é grande cantor, mas causou confusão. Muita gente diz aí que o João está com algum ranço da Apoliana. E você, o que achou da atitude do filho do Leonardo? Deixa aí seu comentário e não esqueça de se inscrever. Te encontro na próxima conexão. Tchau, tchau!